Música Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o Conselho Vaticano II por ocasião do 60º aniversário da abertura do Conselho que aconteceu aos 11 de outubro de 1960. Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o Conselho Vaticano II por ocasião do 60º aniversário da abertura do Conselho que aconteceu aos 11 de outubro de 1962. Está à vista de todos o estreito vínculo que une o Papa Francisco ao Conselho Vaticano II. Ele mesmo se sente seu filho e guardião. Ao longo da sua existência, ele transformou e continua a transformar os grandes conhecimentos do evento do Conselho em sangue do seu sangue, em carne da sua carne. É um fato de tal magnitude que, como ele próprio reconheceu mais de uma vez, recorda e relança o Conselho, inclusive sem o citar, ou seja, até sem sentir a necessidade de especificar o documento a quem se refere. Nos momentos decisivos do seu magistério, ocorre, então, uma espécie de fusão entre os seus horizontes, afetos e palavras e os horizontes, afetos e as próprias palavras do Conselho. De resto, o que se segue são as suas palavras. Na história da América Latina, ele escrevia, na qual estive imerso, é o Papa que fala, primeiro como jovem estudante jesuíta e depois no exercício do meu ministério, respiramos um clima eclesial que absorveu com entusiasmo e fez suas, as intuições teológicas, eclesiais e espirituais do Conselho, enculturando-as e implementando-as. Para nós mais jovens, sempre o Papa escrevia, o Conselho tornou-se o horizonte da nossa crença, da nossa linguagem e da nossa praxis. Ou seja, rapidamente se tornou o nosso ecossistema eclesial e pastoral. Mas não tínhamos o hábito de citar frequentemente os decretos conciliares, nem de nos debruçarmos sobre reflexões especulativas. Muito simplesmente, o Conselho entrou no nosso modo de ser cristãos e de ser igreja. e no decurso da vida, as minhas intuições, diz o Papa, percepções e espiritualidades, foram simplesmente geradas pelas sugestões da doutrina do Conselho Vaticano II. Não havia muita necessidade de citar os textos do Conselho. Eis o ponto. O Papa Francisco reconhece aberta e felizmente que a geração das próprias intuições, percepções e espiritualidade aconteceu precisamente em contato com as sugestões do Conselho Vaticano II. Mas isso não é tudo. O Papa Francisco não é apenas um filho daquele evento. Foi e quer continuar a ser o seu guarda. Guarda do Vaticano II. Guarda do seu fogo. E é possível encontrar a indicação de tal fogo em algumas suas palavras de alguns anos atrás. Dizia, a igreja deve referir-se sempre àquele acontecimento através do qual teve início uma nova etapa da evangelização. Isso o Papa fala na Bula sobre a misericórdia, tá? E com o qual ela assumiu a responsabilidade de anunciar o evangelho de um modo novo, mais adequado a um mundo e a uma cultura profundamente transformados. É evidente que aquele esforço exige que a igreja inteira o receba no sinal de uma fidelidade criativa. Na consciência de que, nestes 50 anos, se verificaram ulteriores mudanças e na confiança de que o evangelho possa continuar a sensibilizar também as mulheres e os homens de hoje. O concílio teve dois méritos insuperáveis na história recente do cristianismo. Em primeiro lugar, foi o tempo em que a igreja assumiu a responsabilidade de anunciar o evangelho de uma forma nova num mundo novo. E, precisamente, para este fim, em segundo lugar, foi o tempo em que a igreja mostrou que se deixou fecundar pela perene novidade do evangelho. Nesta perspectiva, é fácil compreender porque todo o magistério do Papa Francisco guarda o fogo do concílio. Ele vigia para que esse fogo possa finalmente incendiar todos os cristãos do nosso tempo. A tutela daquele fogo é, assim, exercida pelo Papa Francisco no seu apelo contínuo dirigido a cada crente e a cada pastor em particular para fazer parte do dinamismo que o evento conciliar pus em marcha corajosa e frutuosamente. Não foi por acaso que o pontífice indicou em fidelidade criativa a marca de uma recepção autêntica e plena do concílio. Se, por fim, em si mesmo é verdade, como o próprio Papa Francisco nos lembra frequentemente, que são necessários cem anos para implementar plenamente um concílio, então nós devemos dizer que estamos hoje a mais de metade do caminho. Deste ponto de vista, devemos reconhecer corajosamente que não pode ser apenas o Papa Francisco o guarda do fogo do concílio. Também depende de nós. Por esta razão, então, deixemos de ganhar e desperdiçar tempo e juntamente com o Papa Francisco reconheçamos a nova situação, inclusive comparando-a com os anos do Vaticano II, nova situação na qual se encontram os homens e mulheres do tempo em que vivemos. Deixemos de adiar para as calendas gregas a implementação do seu apelo para dar início a uma profunda revisão da nossa mentalidade pastoral. O fogo do concílio pede-nos precisamente isto, que exerçamos o nosso testemunho do Evangelho de uma forma nova para que os nossos contemporâneos, os mais jovens em particular, se sintam tocados pelo Senhor Jesus, pelos seus olhos de misericórdia, pelas suas mãos que libertam e curam, pelas suas palavras que encorajam e orientam todos a aceitarem a própria existência como vinda do amor do Pai e destinada ao amor do próximo, destinada, em suma, a criar um mundo mais fraterno e justo. A CIDADE NO BRASIL